O aroma, o sabor da colônia e o frio do inverno são atrativos da Serra Gaúcha na estação mais fria do ano. O Festival Sabores da Colônia em Nova Petrópolis atraiu visitantes com a comercialização de produtos das agroindústrias familiares, além das oficinas culinárias e dos pães e cucas assados na hora. E é de lá que vem a receita da semana. Vamos aprender a fazer um pão diferente, recheado com os sabores da colônia. Queijos, embutidos, bebidas, biscoitos, geleias, conservas e muitos outros produtos das agroindústrias familiares. E como já está no nome da feira, um verdadeiro festival de sabores da colônia. Eu produzo todo, biscoitos, diet, bares de cereais, tenho uma opção vegana agora também. Geleias de flores, de frutas, de chás, que é uma mistura. Nossa base mesmo é a fruta mesmo. Chazinhos orgânicos, blend. Está sendo uma experiência nova aqui, na Ensera, lá na Rua Coberta. Então, aqui é o primeiro ano, é uma experiência. Tem detalhes para ser mudado, mas está muito bom, bem confortável, um labirinto onde todo mundo passa, duas vezes. Vocês vieram de Picada Café, inclusive o empreendimento de vocês faz parte do roteiro turístico de Picada Café. Isso, vim de Picada Café, aqui pertinho, cidade vizinha. E a gente também faz parte do roteiro Sabores e Cafés da Colônia. Na verdade, essa edição do festival é um desafio. O festival acontecia sempre na Rua Coberta, com menos expositores. E esse ano, então, a gente resolveu se desafiar, trazê-lo para o centro de eventos. Com isso, ampliar o número de expositores, inclusive trazer produtos de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, temos representantes de mais de 20 municípios, trazendo mais diversos produtos da agroindústria familiar. São dez dias de feira, em uma alta temporada aqui para a Serra Gaúcha, uma época que vem bastante visitantes aqui para a região. Com certeza, o Petrópolis é uma cidade turística, então sempre tem movimento. E é uma época que já temos férias no centro do país, férias escolares, então os turistas já estão vindo. E o público local também, da Grande Porto Alegre, Caxias, o pessoal, principalmente nos finais de semana, a movimentação foi intensa. Esse casal veio do Ceará visitar o sul do país. O que trouxe vocês até aqui? O frio. Com certeza o frio. A gente saiu lá de 30 graus e aqui o friozinho é muito aconchegante, muito gostoso. Muito gostoso, maravilhoso. Principalmente a questão de como é fabricado, que são todas culturas familiares. Conversar com os produtores e saber a realidade deles é que torna a experiência ainda mais incrível. A gente está fazendo o passeio e conversando com cada um deles, ouvindo como é a produção, como é que faz. Porque, querendo ou não, quando a gente olha, cada um vê uma cidade diferente. Então a gente está num local e tendo contato com culturas do Rio Grande do Sul inteiro. Lembra da Carla, a produtora da agroindústria Sabores da Mutter, que nos ensinou a fazer a cuca de bergamota na semana passada? Agora, essa semana, tu mudou a tua cozinha de lugar, então? Sim, essa semana a minha cozinha fica aqui no centro de eventos, na festa. Da cozinha, onde são produzidas as receitas, até o forno, as cucas vão assim. Um meio de facilitar o transporte. É o jeito mais fácil de trazer ela até aqui. O pessoal vem, está vindo mesmo buscar durante o dia, depois às seis da tarde, pegar quentinho. Sai umas três vezes por dia, assim, no dia de semana. E no sábado e domingo, que vai ser mais movimentado, aí vai sair toda hora. Sai do forno direto para o consumidor. Isso, bem quentinho. Já vem com o cheirinho junto. Tchau, tchau, tchau. Um dos destaques da programação aqui do Festival Sabores da Colônia, em Nova Petrópolis, são as oficinas culinárias ministradas pelas extensionistas da Emater. E nós estamos aqui com a Karen e com a Elisete, que estão apresentando essas oficinas durante o evento. Karen, como é que está sendo ministrar essas oficinas aqui? As oficinas têm atingido um público bastante expressivo. Temos tido muitos visitantes durante o evento. Nós trabalhamos com três receitas durante todos os dez dias do Festival Sabores da Colônia. Então, nos finais de semana, nós fizemos a receita da cuca de bergamota com massa integral, a receita do pão de batata doce recheado com ricota e linguiça e também dos biscoitos de mel. Elisete, qual vai ser a receita hoje? Então, hoje nós vamos estar preparando o pão de batata doce recheado com ricota e linguiça. Para fazer a receita, você vai precisar de uma xícara de batata doce cozida e amassada, duas colheres de sopa de banha, três colheres de sopa de açúcar, dois ovos, 200 ml de leite morno, uma colher de sopa de fermento biológico seco, uma pitada de sal, uma gema para pincelar, e farinha de trigo ao ponto de massa macia, por volta de 500 gramas, uma ricota fresca e 350 gramas de linguiça mista. Sempre que vamos estar fazendo pão, eu recomendo nós fazermos primeiro a esponja com o fermento. Isso vai acelerar o processo de crescimento do nosso pão. Então, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento, fermento biológico, umas três colheres de sopa de farinha. Agora vou acrescentar um pouco dos 200 ml que precisa de leite na nossa receita e vou misturar, formando então a esponja. Isso acelera o processo de crescimento da massa. Faz com que também desmanche as bolinhas do fermento. Aí nós vamos deixar crescer uns três minutinhos. Então, depois que o nosso fermento cresceu um pouco e formou-se a esponja, eu vou começar a amassar o meu pão. Então, acrescento também a banha, a batata doce cozida e amassada, o açúcar, o restante do leite. Eu já coloquei uma parte dele no fermento, agora eu acrescento o restante dele aqui. E também vamos usar dois ovos. Também colocamos só uma pitada de sal. E assim eu começo a misturar, então, esses ingredientes, acrescentando a farinha aos poucos. Quando estiver bem misturado assim, eu já posso acrescentar, então, tirar a colher e literalmente colocar a mão na massa. Agora já estou finalizando o processo aqui de sovar a mão mesmo o meu pão. E para facilitar um pouco, eu vou colocar aqui em cima da mesa. Acrescento mais um pouquinho de farinha. Está quase no ponto de massa macia, então. onde basicamente eu vou estar usando 500 gramas de farinha até ficar o ponto dessa massa macia. Então, assim eu finalizo a sovada do meu pão. Reparem como é macia a massa, então. Utilizamos 500 gramas de farinha para dar esse ponto de massa macia. E aqui nós levamos, então, a bacia para crescer. Depois do formato, a gente pode definir. Aqui no Festival Sabores da Colônia, a gente preferiu fazer neste formato em função de ser uma oficina com um público. Então, as pessoas facilmente podem degustar o nosso pãozinho neste formato. Mas em casa, vocês podem colocar em formas normais de pão ou modelar os pães a gosto. Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o recheio do nosso pão. Nós já temos aqui picadinho linguiça e a ricota já está amassada. Então, é só seguir amassando a ricota para os grumos ficarem bem pequenininhos, bem miudinhos. E a linguiça, a gente também fatia ela bem fininha e depois pica também para ficar em pedacinhos bem miudinhos, retirando a pele. Depois, pessoal, a gente mistura os dois ingredientes do nosso recheio. Então, misturamos para ficar bem... bem bonito, bem colorido. E isso. Como vocês podem observar, a nossa massa já dobrou de volume e agora a gente vai começar a rechear os pãezinhos. Coloca um pouco de farinha na mão e nós vamos pesar. Como a gente vai colocar nessa forma que é de cupcake, colocamos em torno de 40 gramas, 40, 50 gramas de massa. Então, aqui, pessoal, nós pegamos 42 gramas. Se vocês em casa não quiserem rechear, não precisa. Pode assar ele inteiro, né? Ou se quiserem usar outro recheio, também à vontade. Mais ou menos 10 gramas de recheio vai em cada pãozinho. Aí, nós fechamos bem. E colocamos para um segundo crescimento aqui na forma. Pessoal, então agora nós finalizamos. Aqui nós fizemos, então, 12 pãezinhos nesse formato mais redondinho, recheados. E com o restante da massa, nós fizemos um pão, né? No tamanho normal. Agora, a gente vai colocar para o segundo crescimento. Como está um pouco frio, a gente pode até colocar num forno pré-aquecido, 50 graus, mais ou menos. Só para o forno estar aquecido, para auxiliar nesse crescimento. Agora, então, pessoal, a gente vai tirar os pãezinhos aqui do forno. Então, eles tiveram já o segundo crescimento, né? Colocamos apenas num forno pré-aquecido para acelerar um pouquinho esse crescimento. E para finalizar, então, o nosso pão, nós vamos pincelar uma gema batidinha com duas colheres de água. Pincelamos aqui. E ainda, para deixar ele mais bonito, colocamos um pouco de aveia. Pode ser gergelim, enfim, o que vocês acharem necessário. E se não quiserem também colocar nenhuma sementinha ou grão, pode só pincelar, que fica uma cor muito bonita. Crescido o pãozinho, dobrou de volume, nós levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus, onde vai permanecer por aproximadamente 20 minutos. Então, agora vamos ver como é que ficaram. aqui temos a opção, então, sem recheio. E dá para usar também a criatividade e fazer de vários tipos de recheio também, né, Elisante? Qualquer sabor. Pode ser goiabada, pode ser doce de leite. E agora vamos, a melhor parte, degustar o nosso pãozinho. Então, Ellen, Karen, vamos provar? Vamos lá. Obrigada. Muito bom. Delicioso. Tchau.